Oi, primo, rá! Oi, primo, rá! Ai, que coisa feia! Meu Deus, é o cão! Ah, gato e su... Ah, é que eu sou o... O seu primo não lembra de mim, né? Peraí, ô, mãe! Que que foi, moleque chato do barato? Se não for por um bom motivo, já sabe, né? Não, mãe, calma! É por um bom motivo, viu? Não, tia, é que ele não lembra de mim, não! Ah, ele é o... O seu primo! É o Bruno! E se você não se comportar e não cuidar dele, Você vai... Levar... O machina lá! Mas como assim eu cuidar dele? É que agora a gente tá conversando E ela vai trazer ele todo dia aqui Pra você cuidar dele, tudo bem? O quê? Ah, olha a minha cara verdadeira! Eu tô fazendo uma careta! Continua feio! Parou vocês dois! Se eu ver um pio, Vocês dois estão mortos! Entenderam bem? Tá bom, mãe! Eu vou cuidar dele! Tu vai festejar comigo! O que foi? O que foi? Fabrício? Como que se escreve meu nome? F-A-B-R-I-C-I-O É o quê? Não vou explicar mais! Tchau! Por favor! Oh, mãe! Não! Fudeu a mulher! O que que tá acontecendo aqui, hein? Nossa! O que que aconteceu aqui? Ele não quer me ajudar no dever de casa! Não precisa chorar não, filhinho, não precisa chorar não Agora é ele? Ô, ô mamã 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 Ô, mamã Ô, mamã Ô, mamã Ô, mamã Hehe, se fudiu Mas isso não é tudo Mas não é tudo Eu falei pra você que você ia... Olha Olha, na próxima vez Me espera no quarto com chão Eu não vou perder mais pra você Mamã Peraí, desculpa mãe, desculpa mãe Eu não... É... Ai, ai É, espera aí Não, não Não, não Não Alô, é da corporação de chinelos? Acho que vou precisar de um novo depois disso Eu não vou perder mais pra você 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 Obrigado.